Música Sempre busca serviço palinha, lançamento é pro Raí. Ele ajeita de primeira dali pro gol, agora Raí entra e gol! Do São Paulo, Raí! Desceu ali, Raí tocou, gol! Outra vez, Raí marca o segundo gol dele no jogo. Bola já chega até KT. Ali vem bola pra área, Raí, gol! Do São Paulo! Olha o Miller, escapou, deu jogada, Raí tá pedindo. Foi lançado, Raí na área, entrou, pintou o gol! Gol! Do São Paulo! Raí! O Miller rolando para o Raí, voltou para o Miller, tenta a devolução para o Raí. Deu certo, jogada de Kraken e Raí entrou na área, penalti! Pra bola, Miller! Gol! Do São Paulo! Miller! Deu certo para o Raí, tentou por cobertura do meio de campo. Gol! Gol! Do São Paulo! Um golaço do Raí! Final de partida, meiga dúzia para o São Paulo, zero para o Noroeste. Total. É o ganho de existência! É o ganho de existência!